Eu não quero me matar. Só quero... Quero me fingir de morto até que essa dor, esse urso, vá embora. É isso. Você largou a faculdade, Rafael. Sempre que eu te chamo pra sair, você não vai. O que tá acontecendo? Às vezes parece ser nem tempo. So we stay in this mess, this beautiful mess tonight. Fred, você prometeu que não ia me deixar sozinha. And we don't have a thing to lose. No matter what the day or two, I don't want nothing more. Our love is untouchable. Even in the line of fire. When everything is over. Fred é o único amigo que ele ainda tem. É diferente. Não, não é diferente, Rafael. Eu sei que pode parecer que você é a única pessoa no mundo a estar sentindo essa dor. Mas não é verdade. Você vai arranjar outra namorada. Não precisa... O que é outra namorada? É diferente. É diferente. Tchau. Rafa, desculpa até te deixar sozinho, cara.